O Cruzeiro fez o seu gol, mas o Iberaba tá totalmente vivo na partida, o jogo é bom. Dois zagueiros participaram do lance do gol. É, aí o Gil foi esperto, né, conseguiu evitar a saída da bola, mas vocês já mostram pra gente aí que a bola não saiu, e depois o Leonardo Silva que apareceu mais uma vez de cabeça dentro da área pra fazer gol pro Cruzeiro. Isso aí tá virando, já virou uma tradição, né. Aí o Kleber fica esperando pra disputar a bola. Toca ali do Thiago Ribeiro. Gilberto, ganhou do primeiro marcador, tentou avançar. Vai pro chão Gilberto e a falta. Thiago Ribeiro e Jonathan se apresentaram ali pra cobrança. Quatro jogadores na barreira. Cruzeiro já tem 1x0 no placar. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Thiago Ribeiro costuma pegar forte, hein. Lá vai ele na cobrança. Gol! Do Cruzeiro! Thiago Ribeiro! Diago Ribeiro! 47 minutos no primeiro tempo! Bate bonito na bola! E o Fernando, que teve uma boa atuação no primeiro jogo, dessa vez aceitou. A bola com curva, com força, com veneno. E o Fernando viu a bola balançar a rede. Chegou a tocar na bola. Mas depois teve que ver o Thiago Ribeiro comemorando o gol. Quinto gol dele no campeonato. Dois para o Cruzeiro, zero para o Uberaba. Trabalhando bem o Ronaldo ali pelo lado direito, né. Conseguindo bons cruzamentos. A aberta defesa do Uberaba, o toque pro Kleber. Foi derrubado, segundo a arbitragem. A impressão é que foi fora da área, né. Pra mim também fora da área. E houve a falta sim. Quando o Thiago domina a bola lá pela direita pra cruzar. Não vi quem, mas me pareceu o Rodrigão ali. Não vi quem tava voltando. Não, o Balduíno. E ele aplica o cartão. A minha impressão também foi de que o Kleber é agarrado, veja aí. Na hora que ele passa, o Balduíno sim. Dá um tapa ali nas costas do Kleber. E o derruba, a falta bem marcada. É puxado ali também o Kleber pelo braço. Thiago Ribeiro ou Gilberto? Quem bate? O Jonathan um pouquinho mais ali ao lado. Tem três boas opções o Cruzeiro. Cruzeiro querendo o terceiro gol. Tem uma boa chance. Gilberto na cobrança. Gol! Do Cruzeiro! Gilberto! Dezessete minutos no segundo tempo. De novo numa cobrança de falta. O Cruzeiro põe a bola na rede. A barreira toda desarrumada. Passou entre os jogadores do Cruzeiro e os jogadores do Uberaba. Ainda tentou tirar a bola, esticando a perna direita, o Danilo Goiano. A bola ainda quicou antes do goleiro Fernando. E aí foi morrer no fundo do gol. E aí foi... Obrigado.